O Saber Direito desta semana é sobre controle de constitucionalidade. Apresenta a teoria geral, controle difuso, controle difuso 2, controle concentrado e controle concentrado 2. O professor é o promotor de justiça Samuel Salles Fonteles. Agora, no Saber Direito. Olá, meus amigos e minhas amigas do Saber Direito. Meu nome é Samuel Fonteles, eu sou promotor de justiça e nós estamos na nossa segunda aula a respeito do nosso curso de controle de constitucionalidade pós-código de processo civil de 2015. No programa Saber Direito de hoje, nós vamos examinar o controle difuso de constitucionalidade. E eu já vou começar fazendo alguns comentários sobre essa terminologia. Tem aluno que tenta memorizar por que o nome é controle difuso ou concentrado. Olha, difuso é o que foi difundido, é o que está espalhado. Não, sem razão, Capeletti dizia de quem é o ar que eu respiro. Por quê? Porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um interesse difuso. Então, controle difuso é aquele que está franqueado aos órgãos judicantes. É aquele que está disponibilizado para todos os órgãos do poder judiciário, desde que competentes para tal. Então, controle difuso de constitucionalidade é o que está espalhado. Ele também recebe na doutrina alguns sinônimos. Isso é importante, principalmente se você, eventualmente, está se preparando para provas de concursos públicos. O controle difuso também é chamado de controle por via de exceção. Ele também é chamado de controle incidental. Ele também é chamado de controle incidentertanto. Eventualmente, ele também pode ser chamado de controle concreto, tá? Embora não haja uma sinonimia idêntica entre essas expressões. Pois bem, porque há, em tese, controle abstrato concreto, é o caso da de interventiva, mas eu vou me permitir não aprofundar esse aspecto. Então, o controle difuso é também chamado de via de exceção, incidental, incidentertanto, o controle concreto. Aliás, essa expressão, controle por via de exceção, também não é lá a mais adequada. Porque, se é certo que eu posso opor exceções e objeções, arguindo o controle difuso como réu, também é certo que o autor pode fazê-lo. Porque o controle difuso, ele pode ser suscitado pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público e até ex-oficio pelo magistrado. Então, ele nem sempre é arguído em uma exceção processual, podemos assim dizer. Mas a verdade é que essas são as expressões que designam o controle difuso. Bom, origens históricas do controle difuso. De maneira majoritária, o que vocês encontrarão nos principais manuais de direito constitucional é que o controle difuso foi fruto da criatividade do Chief Justice, ou seja, do ministro da Suprema Corte Norte-Americana, Marshall. Tudo bem, é o que encontrarão nos manuais, no caso, Murbury vs. Madison. Mas a verdade é que já é possível encontrar sugestões, podemos assim dizer, de controle difuso naquela obra dos federalistas, de Jay, Madison e Hamilton. Então, aqueles três, naquela obra federalista, eles já sugeriam, digamos assim, que uma lei que fere a Constituição não pode ser aplicada. Porque se a Constituição diz preto e a lei diz branco, aplicar a lei implicitamente é não aplicar a Constituição. E aplicar a Constituição, vale a recíproca, implicitamente equivaleria a não aplicar a lei. De modo que o raciocínio do controle difuso é esse. Você deve aplicar o que prevalece, uma perspectiva hierárquica. Mesmo que a norma seja posterior à Constituição, se ela é inferior, ainda assim tem-se uma supremacia da Constituição. Portanto, meus caros, muito se atribui ao Chief Justice Marshall, no caso, Murbury vs. Madison, em 1803, mas a verdade é que já havia um embrião do controle difuso nos escritos dos federalistas. E até em precedentes da própria Suprema Corte norte-americana. Dois deles, em que não ocorreu o controle difuso propriamente dito, mas já se tinha embriões dessa modalidade de controle. Bom, mas se lhe perguntarem, no Brasil, quando surgiu, teoricamente, o controle difuso em termos constitucionais, a resposta é Constituição de 1891. Nossa primeira carta republicana, nossa primeira carta federalista. Está certo? Pois bem, essas são as origens, essas são as origens do controle difuso de constitucionalidade. A minha maior preocupação, quando eu ensino essa matéria, e já faz mais de 10 anos que eu faço isso, é que o aluno, ele não entende o que é o controle difuso. Ele lê, ele memoriza as consequências, ele até consegue mais ou menos entender como é, mas ele não entende por que é. Repare bem, se eu ingresso com a ação de investigação de paternidade, acumulada com alimentos, os alimentos, em princípio, dependem de quê? Da procedência do pedido da paternidade. Repare bem, eu quero pensão alimentícia, alegando que eu sou filho de um dado milionário do país. A pensão alimentícia, ela vai depender da relação de paternidade. Cuida-se na espécie de uma prejudicial de mérito, um antecedente lógico, um pressuposto, do qual depende o provimento final. Se eu sou filho, eu recebo a pensão. Se eu não sou filho, eu não recebo essa pensão. A inconstitucionalidade no controle difuso, ela é uma prejudicial de mérito. Se a norma é constitucional, o processo segue uma sorte. Se a norma é inconstitucional, o processo segue outro destino. Significa dizer que a inconstitucionalidade é um antecedente lógico, do qual depende a decisão final. Suponhamos, como já aconteceu, que você que me assiste seja tributado por uma taxa de bombeiro. A Constituição Federal é de clareza solar quando assevera que a taxa é uma exação, ela é uma espécie tributária, caracterizada pela divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, ou do poder de polícia. Se você usa mais um serviço público ou menos, e se eu sei quem usa o serviço público e quem presta o serviço público, eu tenho um serviço público divisível e específico. Evidentemente que não se sabe quem vai usar mais ou menos o serviço de bombeiro. De modo que essa taxa é inconstitucional. Certa feita, fui visitar a minha progenitora, a minha mãe, e me lembro que embaixo da porta tinha uma cobrança de uma taxa de bombeiro. Essa exação fiscal, esse tributo, ele é constitucional ou inconstitucional? Ele é inconstitucional. Suponhamos que a minha mãe tivesse pagado durante muito tempo essa taxa, e que essa taxa tivesse um valor significativo que a fizesse querer, ter interesse de receber de volta. No momento em que ela ajuíza uma ação de repetição do indébito, o pedido dessa ação não é a declaração de inconstitucionalidade da taxa. O pedido é a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Repare que a inconstitucionalidade não é o que se pede, é em razão do que se pede. É porque estamos diante de um tributo inconstitucional que se postula a restituição do indébito. Mais uma vez, a parte autora, ela pede a restituição do valor, mas a causa de pedir é a inconstitucionalidade da lei. Repare que no exemplo que eu aludi, nós temos partes, minha mãe e a fazenda pública. Nós temos litígio, no sentido de carnelute, um conflito qualificado por uma pretensão resistida, ela quer o dinheiro de volta, a fazenda estadual não quer devolver. Nós temos um caso concreto, uma situação real da vida subjacente e nós temos contraditório e ampla defesa. Anote, nós temos, portanto, um processo subjetivo. O controle difuso, ele faz instaurar um processo subjetivo. E é importante que os senhores e as senhoras percebam que a inconstitucionalidade aloja-se no controle difuso na causa de pedir, na causa petende. Ela não se aloja no pedido, claro, quando arguida pelo autor. Se arguida pelo réu, ela vai estar na peça contestatória, por exemplo. Se pelo Ministério Público, no parecer, por exemplo, quando atuar como custos iures. Se pelo juiz ex-oficio, na sentença. E aí eu pergunto, qual é o lugar da sentença que a inconstitucionalidade vai ser aquilatada pelo magistrado? O juiz vai examinar a inconstitucionalidade em qual das três partes do seu decisório? Sabemos que, como regra, as decisões possuem uma estrutura composta por relatório, fundamentação e parte dispositiva. Por exemplo, relatório. Cuida-se de ação de repetição do indébito, ajuizada por fulana, em desfavor de cicrana, na qual postula a restituição dos valores recolhidos indevidamente, lastreados na suposta inconstitucionalidade de um tributo. Citação na folhetal, limina a indeferida. É no essencial o que se tem a relatar. Passo a análise do mérito. Pronto. Aí chega a fundamentação. Na fundamentação, ele vai examinar o quê? Se o tributo é constitucional ou não. Esta é a prejudicial de mérito. Este é o antecedente lógico. E na parte dispositiva, ele vai concluir dizendo, à luz das considerações tecidas, ou considerando os argumentos expendidos, isto posto, julgo procedente o pedido, ou então, julgo improcedente o pedido. Repare bem. Na parte dispositiva, o juiz vai dizer se o contribuinte tem ou não o direito de receber o dinheiro de volta. Mas é na fundamentação que ele vai analisar a constitucionalidade ou não dessa taxa de bombeiro. Perceba, meus caros, que a inconstitucionalidade, ela não é pedida para que seja declarada pelo autor. E ela não é declarada, podemos assim dizer, pelo juiz. Ela é apenas raciocinada. Ele vislumbra na fundamentação se aquela lei é constitucional ou não, e a partir da sua convicção, ele adota um destino para aquele determinado processo. A pergunta que eu vou fazer agora é muito importante. A decisão acobertada pelo manto da coisa julgada inclui a inconstitucionalidade que se aloja na fundamentação? Não. Porque a fundamentação não faz coisa julgada. Não opera efeitos preclusivos de coisa julgada. Então, perceba que no controle difuso você tem uma inconstitucionalidade na causa de pedir e que é apreciada na fundamentação. Ela não vai para a parte dispositiva do julgado. Então, ela não opera efeitos preclusivos de coisa julgada. A norma não é invalidada, ela só é afastada naquele caso concreto. O que eu acabei de explicar é condício cínico anon para a compreensão da problemática das ações coletivas. Das ações coletivas. E o que eu acabei de explicar é imprescindível para a boa técnica de quem se propõe a, por exemplo, redigir uma ação civil pública ou uma ação. Eu trabalhei com um defensor público, meu colega, e eu nunca me esqueci quando, no pedido da ação civil pública, ele pediu a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. E, na época, há muitos anos, eu falei esse pedido é inadequado porque ele não deve constar do pedido da ação civil pública. Esse aspecto da declaração de inconstitucionalidade em si bem, entretanto, ele deve alojar-se na causa de pedir da sua peça forense. Vocês entenderam a boa técnica processual? Pois bem, vamos ouvir a pergunta do nosso telespectador. O controle difuso pode ser provocado em uma ação civil pública? Uma pergunta difícil. Pergunta muito difícil. Uma pergunta que foi capaz de dividir a doutrina em dois hemisférios. Uma primeira corrente dizia se eu exercer o controle difuso em uma ação civil pública, eu estaria emprestando efeitos erga hominis. para uma declaração de inconstitucionalidade proferida por um juiz. Na prática, era como se esse juiz afirmasse que uma norma é inconstitucional para uma multidão, supostamente usurpando competência do STF. Muitos autores disseram isso. Não seria possível o controle difuso no bojo de uma ação popular ou de uma ação civil pública, porque supostamente haveria uma usurpação da competência do TJ ou do STF na medida em que a inconstitucionalidade estaria sendo estendida para uma multidão. Não é o que prevalece. respondendo a pergunta da nossa telespectadora, prevalece no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça que o controle difuso pode sim ser exercido inclusive em ações coletivas, inclusive na ação popular e na ação civil pública. Eu posso exemplificar, porque é muito fácil chegar aqui e afirmar as coisas, mas uma boa aula ela deve ser enriquecida com exemplos. Poucos livros fornecem exemplos sobre esse tema que nós estamos examinando. Suponhamos, como de fato aconteceu, que vereadores queiram batizar um estádio de futebol de uma dada comarca com o nome de pessoa viva. Me lembro que certa feita eu fui procurado por alguns vereadores e eles queriam batizar um estádio de futebol com o nome de um atleta vivo. O que, a meu sentir, vulnera o princípio da impessoalidade que está esculpido na Constituição Federal. No momento em que eles editam uma lei batizando aquele estádio de futebol com o nome de pessoa viva, um estádio público construído pela Prefeitura, você tem uma inconstitucionalidade. Se eu, promotor de justiça, ingresso com a ação civil pública, eu não peço ao juiz da minha comarca para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. O que eu peço ao eminente magistrado é que o estádio de futebol não seja batizado com o nome de pessoa viva. Perceba que o que eu quero, o que eu peço em nome da sociedade é que o estádio não seja batizado com o nome de pessoa viva. Agora, eu peço isso fundado em uma causa de pedir, qual seja? A inconstitucionalidade da lei municipal. Quando o juiz impede que o estádio seja batizado com o nome de pessoa viva, ele não pronuncia a nulidade da lei. E se o faz, é incidente, é tanto, apenas como uma prejudicial de mérito na fundamentação do julgado. De sorte que o efeito erga hominis não alcança a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente a impossibilidade de se batizar um estádio público com o nome de pessoa viva, o que acaba favorecendo todos os munícipes da comarca. Interessante que o vereador que me procurou, ele disse, mas, doutor Samuel, essa pessoa que queremos homenagear foi um dos maiores atletas, ganhava todas as partidas de futebol. Com toda a deferência que eu tenho aos atletas de futebol, a verdade é que a Constituição não gosta muito disso, não. Então, sem querer entrar no mérito da independência do Poder Legislativo, mas, a meu sentir, essa lei é inconstitucional. Portanto, em uma ação civil pública, o que se pede não é a inconstitucionalidade da lei, o que se pede é outra coisa fundada nessa inconstitucionalidade. Curiosamente, essa indagação foi objeto de uma pergunta na segunda fase do concurso para promotor de justiça do Distrito Federal, um dos concursos mais difíceis do Brasil para promotor de justiça. Eu me lembro que, na ocasião, a banca examinadora perguntou o seguinte, suponhamos o tombamento da área do plano piloto e, como consequência dessa limitação à propriedade, não se pudesse desvirtuar, adulterar a fachada dos prédios da área tombada dentro do plano piloto. Mas, suponhamos que a Câmara Legislativa do Distrito Federal edite uma lei permitindo que empreendedores construam ao seu talante, ao seu bel prazer, ao seu alvedrio, imóveis e mais imóveis e mais imóveis sem respeitar a fachada dessa área tombada, desconfigurando do ponto de vista urbanístico e ambiental a área do plano piloto. Pergunta-se, seria possível ingressar com a ação civil pública e pedir o controle difuso de constitucionalidade da lei distrital? Seria. E, na prova, a eminente magistrada extinguia a ação dizendo que não era possível o Ministério Público suscitar controle difuso em ação coletiva e o que a banca queria era que o candidato interpusesse uma apelação declinando os argumentos que eu estou a manifestar. portanto, para que fique muito claro, é possível exercer controle de constitucionalidade difuso, inclusive, nas ações coletivas, quais sejam ações populares e ações civis públicas. Não deve ficar nenhuma dúvida quanto a isso. Bom, a partir dessas considerações, a gente já pode passar a examinar os efeitos do controle difuso, inclusive, dialogando com o Código de Processo Civil de 2015. Veremos se algo mudou ou não. Eu dei um exemplo de uma ação de repetição do indébito proposta por um contribuinte postulando a restituição de um valor perante um juiz de direito da vara da fazenda pública em face da fazenda pública. Vamos imaginar que o contribuinte ganhou, perdeu, uma apelação foi interposta para o Tribunal de Justiça e vamos imaginar que um recurso extraordinário foi aviado do Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quais são os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso? Em primeiro lugar, se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da lei. essa inconstitucionalidade ela vale só para autor e réu ou ela vale para todo mundo? Em segundo lugar, se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da lei, todos os demais juízes e tribunais do país são obrigados a seguir essa decisão? Em terceiro lugar, essa decisão vale dali para frente ou ela retroage no tempo, ela é retrooperante? Bom, a primeira pergunta ela deve ser respondida da seguinte maneira. Sim, mesmo sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o controle difuso de constitucionalidade ainda tem efeitos interpartes. Portanto, ele ainda se adstringe, ele ainda se limita a autor e réu. esse é o primeiro efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade. Ela favorece ou desfavorece autor e réu. Vincula. É o que se chama de binding effect. Vincula ou não? mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o controle difuso de constitucionalidade ainda não é considerado vinculante. A gente vai ver que indiscutivelmente há uma tendência de abstrativização do controle difuso que foi muito reforçada pelo Código de Processo Civil de 2015. A gente vai ver isso. Mas, de antemão, eu já deixo claro que os efeitos são não vinculantes. Em outras palavras, os demais juízes, os demais órgãos do Poder Judiciário podem seguir ou não esse entendimento fixado. Veremos que nem sempre. Veremos que cada vez menos, mas ainda é possível não seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu exemplificar. Vamos imaginar que não não se trate de um recurso repetitivo e que não foi julgado pelo plenário. Vamos imaginar, por exemplo, um habeas corpus julgado por uma das turmas do STF e nele foi suscitado controle difuso. Isso vincula os demais órgãos judicantes? Não vincula. Então, mesmo diante do Código de 2015, os efeitos do controle difuso são não vinculantes os demais órgãos do poder judiciário não são obrigados a seguir esse entendimento. Ainda não. Está cada vez mais difícil isso acontecer, mas ainda não. Finalmente, eu pergunto aos senhores se o controle difuso de constitucionalidade ele opera efeitos ex-tunc ou ex-nunc, ou até para o futuro. Em outras palavras, quando a norma é declarada inconstitucional pelo Supremo, essa decisão retroage, resposta, como regra, sim. Teoria da nulidade como regra. A gente falou isso no nosso primeiro encontro. E por que que retroage? Retroage, meu caro, porque todos os efeitos produzidos pela lei inconstitucional devem ser desfeitos. Como se ela nunca tivesse existido? Como se eu não estou dizendo que ela não existiu, porque ela existiu. O defeito é no segundo degrau da escada pontiana. Falamos isso no nosso primeiro encontro. Mas é como se ela nunca tivesse existido, porque ela não vai produzir efeitos. E se os produziu, eles serão desfeitos pelo Supremo Tribunal Federal. É muito comum em prova o examinador indagar se o controle difuso admite a modulação dos efeitos. Ou seja, é possível em controle difuso você estabelecer que essa decisão vai valer não desde o princípio, mas dali para frente? É possível. É possível. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, excepcionalmente, por dois terços seria possível flexibilizar as decisões também em controle difuso utilizando-se por analogia as disposições da lei 9868 barra 99 que disciplina a DIN e a ADC. Tá bom? Pois bem, ainda sobre o controle difuso, eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando se adota a teoria da nulidade, quando se diz que a decisão vai retroagir ao princípio, o que eu quero dizer com isso é que a lei já era inconstitucional desde o seu nascedor. A decisão do Supremo Tribunal Federal não transforma a lei em constitucional. Constata uma coisa que já havia acontecido. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela declara algo pré-existente. Na prova o examinador pode se perguntar. ela tem natureza constitutiva ou ela tem natureza declaratória? Resposta. Declaratória. Ela reconhece algo pré-existente. Ela constata o que já existia. É como se a inconstitucionalidade fosse um defeito que é descortinado pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nós já examinamos os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu ainda não vou falar da tendência da abstrativização do controle difuso. É hora de nós examinarmos um segundo momento dessa estrutura que é o momento do Senado e do artigo 52, inciso 10. O Senado Federal, segundo reza a Constituição e aliás Celso Ribeiro Bastos dizia que isso é um pleonasmo porque o Senado só pode ser federal. O Senado ele pode suspender suspender no todo ou em parte a lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei por exemplo de cinco artigos o Senado ele pode editar uma resolução que suspenda a execução desses cinco artigos. isso aconteceu por exemplo em meados de 2012 e mais uma vez eu volto a dizer uma aula precisa de exemplos é muito comum que se narre todas essas estruturas mas sem ilustrá-las mas eu sei que é o exemplo que fica guardado com você em um momento decisivo da sua vida seja uma prova uma manifestação uma sustentação oral então que exemplo nós podemos escolher da história do nosso país de suspensão olha em 2012 por exemplo o Senado suspendeu parte da lei de drogas da lei de tóxicos o artigo 33 parágrafo 4º ele estabelece que o traficante de primeira viagem podemos assim dizer numa linguagem coloquial o marinheiro de primeira viagem na mercancia da morte ele pode ser beneficiado desde que ele não integre organização criminosa associação criminosa seja primário de bons antecedentes ele pode ser beneficiado segundo dizia a lei com a redução da sua pena com a redução da sua pena só que tinha um detalhe a lei de drogas 11.343 barra 06 ela estabelecia que não seria possível converter essa pena em restritiva de direitos ou seja o legislador de maneira inequívoca deixou claro que pra ele o traficante não deveria ser contemplado com uma medida restritiva de direitos o Supremo o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa proibição era inconstitucional ao entender que era inconstitucional o Senado suspendeu esse trecho do artigo 33 parágrafo 4 de modo que hoje o traficante pode sim ser contemplado com a medida restritiva de direitos perceba a pergunta que se nos afigura é o Senado era obrigado a suspender os efeitos de parte do artigo 33 parágrafo 4 da lei de drogas essa é a primeira pergunta segunda pergunta se o fizer deverá fazê-lo nos mesmos limites do Supremo Tribunal Federal tem que ter uma congruência ou ele pode ir além ou ficar quem essa é a segunda pergunta pois bem respondo a primeira pergunta a primeira pergunta tem uma primeira corrente minoritária capitaneada pelo professor Zeno Veloso lá do estado do Pará um dos grandes juristas do nosso país professor Zeno Veloso que a propósito escreveu uma monografia muito boa por onde eu estudei quando eu fiz faculdade ele defendia que o Senado sim é obrigado defendia não defende que o Senado é obrigado a suspender a norma declarada inconstitucional pelo STF essa corrente é minoritária a segunda corrente que é amplamente majoritária inclusive no âmbito do próprio Senado e do STF é que o Senado não é obrigado a editar uma resolução para suspender no todo ou em parte a lei declarada inconstitucional pelo STF essa é a corrente que prevalece não obstante se entender de fazer ele não é obrigado mas se entender de fazer deverá fazê-lo nos mesmos limites na mesma extensão guardando uma congruência com a amplitude da decisão do Supremo Tribunal Federal então se o Supremo declarou inconstitucional a expressão vedada a conversão em restritiva de direito o Senado não pode ir além o Senado não pode ficar aquém o professor e presidente da República Michel Temer no seu livro Elementos de Direito Constitucional ele defende uma corrente minoritária ele defende que o Senado até pode suspender menos do que o Supremo decidiu que é inconstitucional é uma corrente minoritária o que prevalece é que se entender de fazer terá sim que fazê-lo de maneira simétrica e congruente com a amplitude da decisão do Excel Supretório ou seja na mesma extensão que a decisão do Supremo Tribunal Federal tá bom? pois bem é interessante que nos países em que há o chamado sturdy sizes ou respeito ao precedente os países de common law faz sentido o controle difuso porque quando a Corte Constitucional declara a inconstitucionalidade os demais tribunais vão ter que seguir esse entendimento agora no Brasil ainda não vincula foi exatamente para corrigir essa particularidade do nosso sistema que é de tradição romanística que o constituinte de 1934 entendeu de prever a suspensão da norma pelo Senado mas isso é um apêndice é um instituto que no Brasil nunca deu muito certo eu estou tentando levantar o véu do direito constitucional para você entender a engenharia do direito constitucional repito a exaustão a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso ela é pertinente em países de common law onde existe o sturdy sizes o respeito ao precedente no Brasil com o novo código de processo civil até está fazendo mais sentido mas ainda não vincula de modo que em tese ainda é possível que o Supremo decida que sim e os demais tribunais decidam que não e é para corrigir essa distorção típica de uma tradição romanística de civil law que a partir da carta de 34 inseriu-se a suspensão da norma pelo Senado porque aí não tem mais desculpa quando o Senado suspende a lei declarada inconstitucional todo mundo vai ter que cumprir porque a lei está suspensa anote no seu caderno que não há consenso na doutrina se a suspensão da norma pelo Senado opera efeitos retroativos ou não ou seja se ela é ex-tunc ou ex-nunc não há consenso sobre isso tá bom há corrigos respeitáveis nos dois sentidos é chegado o momento da gente ouvir mais uma pergunta dos nossos telespectadores vamos a ela um abraço para a nossa aluna Adriana Martins agradeço a tua participação no nosso programa meus caros ainda é possível dizer que não vincula mesmo com o novo código de processo civil mesmo com o código de processo civil de 2015 o código de processo civil de 2015 ele foi interessante porque ele aumentou as decisões vinculantes que havia no sentido de existir não vai para o plural que havia no nosso ordenamento repare bem até o código de processo civil de 2015 o que é que vinculava o que é que obrigava decisões proferidas em ADIM ADC ADPF e aquelas cristalizadas nas súmulas vinculantes ponto final era somente isso que em tese vinculava o entendimento dos demais órgãos judicantes a partir do código de processo civil de 2015 você tem uma ampliação desse rol o código de processo civil de 2015 passou a estatuir que todas as súmulas do Supremo do Supremo Tribunal Federal e do STJ vinculam toda súmula agora com o novo código de processo civil de 2015 toda súmula é vinculante toda olha que interessante você vai ter súmulas vinculantes anteriores ao código de processo civil e você vai ter súmulas que foram vincularizadas podemos assim dizer em um neologismo com o novo código de processo civil eu quero dizer com isso que o novo código de processo civil para parte da doutrina transformou em vinculante aquelas súmulas que não eram cuidado isso ainda é muito novo isso ainda está sendo muito discutido não há consenso na doutrina sobre isso mas eu já estou deixando claro que segundo o texto do código de processo civil de 2015 agora daqui para frente e aí não paira nenhuma dúvida sobre isso toda e qualquer súmula do STF do STJ tem que ser observada como se não bastasse decisões proferidas pelo STF pelo STJ em recurso extraordinário especial repetitivos vinculam também decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência também vinculam decisões proferidas pelo plenário e simuladas pelo plenário de um tribunal de justiça vinculam os juízes desse tribunal e os órgãos colegiados desse tribunal perceba que o novo código de processo civil ele vem ao encontro do que Ronald do working defende quando se refere à integridade e à coerência do direito o direito ele deve ser íntegro e coerente o direito ele tem que respeitar a história das instituições no passado daí nem Lenin Streck ter sido um dos idealizadores da inserção dessas palavras no código de processo civil de 2015 eu quero dizer com isso o seguinte agora existe uma reverência aos precedentes do poder judiciário o código de processo civil de 2015 aumentou a quantidade e a tipologia de decisões que os juízes são obrigados a cumprir tudo bem muita gente está dizendo que isso é inconstitucional que isso teria que ser feito por uma emenda à constituição o poder judiciário vai dizer isso a tempo e a modo é cedo é precoce para a gente dizer que isso é inconstitucional mas o que vocês que estão em casa podem anotar no caderno de vocês é embora o novo código de processo civil de 2015 tenha fortalecido a ideia de coerência e integridade do direito aumentando a quantidade de precedentes vinculantes ainda assim é possível dizer que o controle difuso continua considerado como não vinculante está certo apesar da nítida tendência de abstrativização do controle difuso trazida pelo novo código o controle difuso continua com efeitos não vinculantes o ministro Teori Zavascki dizia que no controle difuso as decisões tem um efeito expansivo o eminente ministro um dos mais técnicos que nós conhecemos dizia que no controle difuso os tribunais superiores tem até uma função nomofilássica uma função de pacificar de uniformizar o direito quando Zavascki falava de função nomofilássica substancialmente ele estava falando da coerência e da integridade do direito aliás essa palavra é muito usada nos manuais de direito constitucional italianos eu tive a oportunidade de examinar alguns e lá eles usam essa expressão que aqui no Brasil nós não costumávamos usar então repito o controle difuso não vincula mas a todas as luzes e principalmente pós CPC de 2015 está cada vez mais difícil encontrar um precedente do Supremo no controle difuso que não deva ser observado pelos demais órgãos judicantes o próprio Supremo Tribunal Federal em tese vai ter que respeitar as suas súmulas quando se tratar de colegiado ou decisão monocrática o plenário é claro ele pode mudar os seus entendimentos tá pois bem você pode colocar no seu caderno basicamente três tendências que dizem respeito ao controle a abstrativização do controle difuso a primeira delas uma tendência constitucional que a emenda 45 quando exigiu nos recursos extraordinários a repercussão geral essa é a primeira tendência de abstrativização do controle difuso porque a tendência de abstrativização porque quando a emenda 45 exige repercussão geral ela está querendo dizer que todos os casos que vessem sobre questão idêntica já dizia a ministra ela em inglês terão que seguir a mesma sorte do que o que foi decidido naquele recurso modelo então essa é a primeira tendência de abstrativização que a gente já percebe no ordenamento é possível perceber também uma tendência no plano legislativo principalmente com o código de processo civil de 2015 é possível ainda vislumbrar uma tendência de abstrativização do controle difuso na jurisprudência mas essa está em franco declínio é importante você colocar isso no seu caderno a jurisprudência do STF até vivenciou um apogeu da abstrativização do controle difuso mas hoje não se tem percebido mais isso pelo contrário o STF ele não tem mais defendido como outrora chegou a defender por exemplo a transcendência dos motivos determinantes isso não tem acontecido mais como é que você pode organizar isso no seu caderno e na sua compreensão a tendência de abstrativização do controle difuso significa uma tendência de conferir efeitos gerais para a decisão que não é geral é interpartes essa tendência ganhou muita força com a emenda 45 ganhou muita força com o código de processo civil de 2015 mas na jurisprudência ultimamente não tem sido tão fortalecida assim pelos entendimentos do STF e é isso que eu quero deixar claro para você que está em casa anote o seguinte precedente reclamação 4.335 do estado do Acre qual foi o precedente qual foi o tema discutido nesse precedente em primeiro lugar discutiu-se nessa reclamação a questão da progressão de regime a lei de crimes hediondos proibia a progressão de regime dizendo que quem delinquisse cometesse crimes hediondos deveria ser apenado e cumprir sua pena de maneira integralmente fechada não ia para a semiaberta e para aberto essa foi a decisão do legislador o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso feria a individualização da pena a questão é que esse entendimento foi sufragado em um habeas corpus portanto controle difuso se é controle difuso conforme que acabei de ensinar não vincula isso levou um juiz da vara de execução penal a negar progressão de regime no estado do Acre e o argumento do juiz foi muito simples e correto tecnicamente se a decisão do Supremo foi proferida em controle difuso eu não sou obrigado a cumprir eu posso entender de maneira diversa portanto eu não vou deferir a progressão de regime o que foi que a defensoria pública fez a juiz ou uma reclamação no STF a juiz ou uma reclamação no STF dizendo o seguinte olha aquele precedente do controle difuso foi desrespeitado a autoridade do precedente do STF foi desrespeitado e pasmem a reclamação foi julgada procedente a pretensão deduzida nessa reclamação foi julgada procedente aí você que está em casa pode se perguntar então é porque o controle difuso vincula é não é não até tentaram fazer isso Gilmar Mendes e Eros Grau tentaram fazer isso nessa reclamação mas se você analisar os votos você vai perceber que o Supremo julgou procedente o pedido da reclamação não porque o habeas corpus vincula o juiz do estado do Acre mas porque a súmula vinculante 26 foi editada e essa súmula estipulava o dever de progressão então repare bem não é que o precedente do controle difuso vinculasse o juiz do estado do Acre é que a súmula vinculante que foi editada no curso da reclamação acabou salvando acabou corrigindo esse problema de sorte que você pode anotar no seu caderno que o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a teoria da transcendência dos motivos determinantes e a reclamação 4335 do estado do Acre que era tida como um embrião da abstrativização do controle difuso foi julgada procedente em razão da súmula vinculante 26 e não porque uma decisão do controle difuso obrigaria o juiz do estado do Acre na vara de execução penal em suma o controle difuso continua sendo interpartes e não vinculantes tá bom meus caros é importante vocês conhecerem essa reclamação 4335 do estado do Acre vamos a nossa terceira pergunta do nosso telespectador eu queria saber se o senado é obrigado a suspender os efeitos de uma lei declarada inconstitucional pelo STF obrigado pela sua participação senhor Romano muito obrigado também desejo boa sorte nos seus estudos bom a indagação dele foi abordada ao longo do nosso curso nós demonstramos que o senado ele segundo prevalece não tem a obrigação de suspender é até importante que a gente repita isso porque há muita controvérsia doutrinária sobre isso por exemplo como eu tive a oportunidade de falar o professor Zeno Veloso que entende que o senado sim é obrigado mas segundo tem prevalecido não há essa obrigatoriedade propriamente dita tá certo eu penso que com isso nós já vimos pelo menos mais da metade dos principais assuntos atinentes ao controle difuso no nosso próximo bloco nós vamos começar abordando o problema da cláusula de reserva de plenário ou regra da FUBENC eu aguardo vocês no nosso próximo bloco ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também